Eu me lembro que quando eu coloquei esse, foi como se ampliasse os meus sons, a clareza dos sons, a qualidade dos sons, sabe? E eu fui descobrindo cada vez mais novos sons, novos sons, até saí para fundo, falei, meu Deus, é como se eu tivesse feito uma cirurgia, de repente, a minha mente abriu, o meu corpo voltou a algum equilíbrio que estava faltando. Foi realmente essa sensação que eu acabei me recordando aqui agora. Foi um equilíbrio, foi como se eu estivesse faltando uma pecinha no meu corpo, colocou em... E muito grande mesmo a diferença. Gostei muito dessa qualidade que eu estou hoje.